Fala galera, bem-vindos ao canal, bem-vindos à plataforma. Hoje a gente vai fazer a instalação de uma lava e seca, tá certo? Orientação, dica, pra você não perder o seu equipamento, não perder garantia. Primeiro passo, adequação da parte elétrica. O cliente tinha aqui um sistema 220, um já era módulo correto e o outro já era um módulo antigo. Então o equipamento não vai ligar, porque o pino dela é o pino moderno, né? É esse tipo de pino aqui, tá? É dois módulos 220, com um terminal de 20 amperes. A máquina dela é 220, só que o cabo dela vem com um pino de 16 amperes. Então no pino de 10 ela não entra, tá? Então o primeiro passo, adequação da parte elétrica. Faz essa correção com aterramento, tudo bonitinho, sem dor de cabeça, tá certo? Então vamos lá, foi feita essa substituição. A parte da drenagem vai aqui, tá? Pessoal, muitos aí vão falar assim, pô, o cara tá fazendo um vídeo mostrando como instala uma lava e seca. É só ligar na tomada, ligar no dreno e deu power e funcionou. Gente, não é bem por aí, tá? O que que acontece? Já vi que nem te perdi a garantia do equipamento, porque aqui atrás do equipamento vai parafuso de transporte. Olha só, parafuso de transporte, parafuso de transporte e tem mais dois do outro lado, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá, mais um ali e outro ali. O que que acontece se você não tirar esses parafusos de transporte? Essa máquina vai fazer isso aqui, ó. Eu tenho um vídeo no meu canal aí mostrando o sintoma que dá, tá bom? Então o que acontece? Se você não tira e põe a máquina pra funcionar, essa máquina, ela pode exercer uma força tão grande, sem absorver, ela pode tombar, ela pode tombar, ela pode andar pros lados, tá? Pra cá, pra lá, bater a parte traseira. Em alguns casos que eu já vi acontecer, a máquina do cliente tombou pra frente. O cliente tinha uma porta de vidro aqui, quebrou a porta de vidro, avançou todo o painel e perdeu a garantia, tá bom? Então assim, muito cuidado com o equipamento, quando você compra. Leia, olha só. A máquina vem com informativo, mas, como um bom brasileiro que somos, né? Uma criticazinha de leve, a gente não lê essas informações. A gente simplesmente, aquela euforia, aquele prazer de ter comprado um produto novo, você quer ligar, você quer ver funcionando, você quer ver se realmente é aquilo que o fabricante promete, porque realmente é um equipamento caro, não é barato, né? Mas tem algumas, alguns macetes, algumas orientações pra que você siga e você não tenha problema, tá bom? É super importante ajustar os pés também, verificar se a máquina tá em nível, tá certo? O próprio fabricante te manda tudo isso. Vamos lá, olha só. Abrindo a porta da máquina aqui, ó, você vai encontrar um saquinho com acessórios, tá? Aqui, ó, manual. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Não, não tem. Ó, um cesto novinho, máquina zerada, né? Aqui é o compartimento de serviço pra fazer limpeza no sistema de drenagem. Aconselho uma vez no mês, tá? Se for um uso diário aí, uma vez a cada 15 dias. Eu vou abrir ele pra vocês aqui, vou mostrar como é que funciona daqui a pouquinho, tá? Quero tirar aqui, mas tô com a luva. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não vou conseguir agora. Daqui a pouco eu tiro e mostro pra vocês. É, vamos lá. Ó, manualzinho de equipamento. Aí aqui a gente tem mangueira, tá? Mangueira de dreno. Vamos rasgar isso aqui. Aqui é tudo ao vivo, tudo no... Não tem muita encenação não. E vamos que vamos. Então aqui a gente tem a mangueira de abastecimento de água, tá? E a gente tem o adaptador pra fazer a curvatura da mangueira, se for jogado direto no tanque, tá? Aqui dentro a gente também tem a chave pra tirar os parafusos de serviço. E a chave pra regulagem dos pés, tá certo? E os tampão pra gente colocar quando a gente tirar os parafusos de serviço, tá? E aqui é um dispenserzinho, que eu acho que é pra sabão. Sabão em pó. Eu vou ver e já te falo pra... É isso aí. Aqui tem um acessório, é um dispenser que é acoplado aqui na gaveta, ó. Tá? Então aqui a gente vai ter... Acho que eu já abri, porque eu vou precisar usar, né? Então vamos abrir. Então aqui, ó. O curvador da mangueira. Um estampão pra quando eu tirar o parafuso de transporte, tá? E aqui a chave que faz a regulagem no pé. Tá certo? Regulagem no pé e retirar os parafusos de transporte. É... Não sei se eu consigo mostrar pra vocês aí tirando. Vamos lá. Vou fazer agora. Já vamos tirar isso aqui. Então aqui, ó. A chave, tá? Você vai encaixar ela aqui na ponta aqui, ó. Não tô utilizando nenhum tipo de ferramenta específico meu. Embora eu gosto, tá? Porque me facilita na instalação. Mas você consumidor, você não vai ter isso na sua casa. Né? Eu geralmente uso uma chave de... De boca. Que é pra facilitar, pra ficar mais rápido, né? Então vamos lá. Colocou aqui a chave, ó. Aí é só ir girando, tá? Vem girando. Até ir soltando todo o parafuso, ó. Olha só. Vai chegar uma hora que ele vai ficar leve, né? E aí você consegue talvez tirar na mão. Então o processo é esse aqui, ó. Vamos lá. Aqui já ficou leve. Ó, já saiu, ó. Já puxei, ó. Pra fazer um pouquinho de força, você vai tirar. É um pistão, olha só. Tá? Pra quem não entende. Olha só o tamanho, tá? Então isso daqui, ele trava o cesto. Pra você poder transportar o seu equipamento e não quebrar. Porque senão o cesto fica solto e ele vai chacoalhar todinho dentro do equipamento. Então isso daqui chama-se parafuso de transporte. Se você for fazer uma mudança, se você for mudar do local onde você tem o equipamento, o ideal é que você tenha isso guardado. Isso daqui eu vou dar pro proprietário agora. E quando for fazer a mudança, coloca eles de volta. Tá certo? Eu vou tirar agora os outros. Não há necessidade de eu mostrar pra vocês. Vou dar uma pausa no vídeo. E aí eu volto com a máquina já no lugar. Inclusive já com funcionamento, tá? E mostro um pouquinho pra vocês aí. Segura aí. Pessoal, é isso aí. Vamos lá. Dando continuidade aqui, ó. Aqui é o setor de área de serviço de limpeza do sistema de drenagem, tá? Então você vai abrir esse compartimento aqui. Aqui tem uma válvula de serviço, que é essa daqui, ó. Quando você desrosquear ela, sentido anti-horário, olha só. Você tira aqui o filtro, tá? Isso aqui é um filtro de segura aí, resto de tecido, tá? Então é super importante fazer a higienização disso aqui, pra que não vai a sujeira pra bomba e não dê problema na sua bomba de drenagem. Tá certo? Então, uso diário, uma vez a cada 15 dias. Um uso mais esporádico, uma vez no mês pelo menos. É interessante tá tirando isso aqui e fazendo a limpeza. Pra colocar é só rosquear. E ela vai chegar no travamento final, onde você não consegue apertar mais. Aqui, ó, é uma mangueirinha de serviço, pra você realmente esvaziar todo o cesto. Você tira esse tampão aqui e você tira toda a água do equipamento. Na parte mais baixa da máquina, tá certo? Aí você volta ali pra dentro aqui, ó. Ele é assim mesmo. Tá? E fecha aqui o compartimento, ó. Tá certo? Essa máquina, ela usa 5 parafusos de transporte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Eu tinha falado 4, mas é 5. Vai um aqui na parte central, tá bom? Eu já retirei todos. Coloquei os tampão que vem no equipamento, pra você tampar os buracos do parafuso. Se for usar, tira, guarda e coloca de volta depois, tá? Gente, eu vou ligar a mangueira da água agora. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui um negócio interessante. Olha só. Aqui dentro, tem um filtro. Tá vendo, ó? Tem um filtrinho aqui dentro, que com um alicate de bico você consegue tirar. Pessoal, esse filtro, ele retém todas as impurezas que vêm junto com a água, tá? Tem muito equipamento que apresenta defeito de entrada de água, né? Ou IE, que é erro de entrada de água, não tá entrando água, enfim. Num primeiro momento, antes de você acionar uma assistência técnica, tira a mangueira e verifica se esse filtro não tá entupido, tá? Se ele tiver entupido, a máquina vai demorar muito tempo pra encher e vai acusar um erro, como se fosse um defeito. Na verdade, é só sujeira no filtro. Muitos aí vão criticar, pô, você tá dando aí orientação pro cliente, tá tirando nosso ganha-pão. Não, não tô não, pessoal. Tá? Isso é uma dica aqui, é uma orientação. Se um cliente me chamar e o defeito for só sujeira aqui, eu vou ser honesto com ele. Ele fala, só sujeira na sua mangueira, só que ele vai ter que pagar a minha mão de obra, você entendeu? O trabalho honesto funciona dessa maneira. Eu não posso me deslocar, de repente, 30km, 20km, 15km. É só sujeira chegar num cliente e falar, ah, não, não tem custo. Não, não tem custo. Embora uma coisa simples não vai gerar custo, né? É o meu tempo, é o meu trabalho, é o que eu sei fazer. Então é isso aí. A máquina aqui agora, ela tá pronta, né? Eu vou agora colocar a mangueira de água, vou fazer as ligações e já volto mostrando aí pra vocês. É isso aí, pessoal. Mais um trabalho concluído, finalizado. A gente tá testando os equipamentos, né? Só pra certificar que tá tudo ok. Eu precisei mudar a posição das máquinas, porque a mangueira da Lave Sec era muito curta, não tava chegando lá. Então, ou precisaria aumentar, comprar um prolongador, tá? Mas pra gente resolver o problema, foi feito só uma mudança de posição. Aqui agora ela usa como uma plataforma até do lado do tanque mesmo. Aqui estão os parafusos de transporte, chave de ajuste de pé, manual, enfim, tudo isso passa pro proprietário, né? E a gente tá fazendo o teste do equipamento também. Olha só. Máquina já tá ligada. Aqui é o compartimento de sabão, alvejante, enfim. Agora a gente vai fazer um teste. E é isso aí. Serviço concluído, tá? Pessoal, super importante aí, muita atenção quando você comprar um equipamento como esse, que vem com parafuso de transporte, pra você não perder a garantia da sua máquina, tá certo? E é isso aí. Mais um trabalho concluído. Se inscreva, deixa aquele like, comente, compartilha esse vídeo, me ajuda a trazer mais conteúdo aí pra vocês. E bora lá pro próximo vídeo. E é isso aí, galera. Valeu!